Vocês podem esperar, vai ser uma cachaçada danada, vai ser uma besteirada danada Uma modaiada apaixonada, que é as bruta, mas bruta mesmo Então vocês podem preparar os ouvidos que vai vir besteira aí, é cabaré moçada O que esperar das próximas lives sertanejas, rapaz? Tem a cabaré e também tem dos artistas da N.A. Produções, gira a vinheta! A outra é bonito, bom, eu sou o Miller Bento e eu sou a Juliana Vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom, já vai deixando o dedo no like aí, se você está esperando a live do cabaré, rapaz Eduardo Costa, Leonardo e da N.A. Produções também Vai ser no mesmo dia, que dia que é esse? Vai ter na área da TV, Humberto e Ronaldo, Icaro Gilmar, que eu sou fã E também o Gabriel Gava, rapaz É, pessoal, eu fico um pouco triste quando essas lives caem no mesmo dia Porque a gente não consegue acompanhar direito, né? Eu fico em um, eu fico em outro É, mas a N.A. vai ser o Esquenta Ah, então vai ser antes, ah, então suave, de boas Pessoal, antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Isso é muito importante pra gente, bater 550 mil inscritos Nossa, é um sonho falar esse número, então eu conto com a ajuda de vocês Isso é que a gente vai lá no Instagram Bom, turma, vocês sabem que a gente está no mundo das lives agora, né? Mudou o mundo inteiro, todo mundo está assistindo Mudou o canal também, a gente só fala de live agora no nosso canal É o que a galera pede, né? Então a gente continua fazendo até acabar as lives A gente vai continuar nessa pegada aqui É, pessoal, e também a gente faz melhores momentos das lives A gente fala dos memes e tudo mais, as polêmicas, de quanto ganhou Mas também a gente fala o que esperar de cada live A gente só faz isso das lives mais, assim, esperadas do momento Vamos começar com a do cabaré, que é uma live que está sendo muito falada Principalmente porque os donos do cabaré ali, que é o Eduardo Costa Junto com o Leonardo, eles são pessoas que gostam de falar É, umas coisinhas mais, assim, picantes Gostam de tomar um chá, né? E a gente viu que os outros artistas estão sofrendo aí um pouquinho com essa parte da bebedeira Então o pessoal está esperando a cachaça O pessoal não quer Leonardo e Eduardo Costa sóbrios Eles querem a loucura E a marca cabaré, que é do Eduardo Costa e do Leonardo Tem a cachaça Tem a cachaça que está patrocinando outras lives Pô, você viu aí nos Renato Cristiano, Damairo e Maraíza Jorge Henrique Rodrigo E eles não podem beber, mas acabam bebendo ali Mas pensa, o dono da cachaça, você acha que eles não vão beber na live? Ah, pelo amor de Deus Tenho certeza que eles vão armar alguma coisa pra beber cachaça ali no dia E o engraçado, que o projeto cabaré, que deu muito certo com eles Eles gravaram dois DVDs Foram um dos DVDs, um dos shows mais vendidos no Brasil inteiro Teve um resultado muito bacana, porque eles falam besteiras, eles desenham em cima do palco Mas eles só não cantam Então combina muito com live Então acho que vai combinar muito essa live aí do Eduardo Costa com o Leonardo Eles vão resenhar muito, vão falar muita história Os melhores momentos vão estar aqui no canal Ah, gente, e cá entre nós, Cabaré, gente Olha o nome da live, Cabaré Então, se você tem filho pequeno, põe seu filho pra dormir e vai ser feliz Porque é uma live pra galera mais adulta Tem umas piadas que só a galera mais adulta entende E eles são, o Leonardo e o Eduardo Costa, que são de uma galera mais raiz Então é live pra criança assistir Depois não fica reclamando que os caras estão falando besteira Porque eles vão falar, isso já é esperado, né? Exatamente Turma, então comenta aí o que vocês acham, eles vão esperando aí do Cabaré, né? O que você acha do repertório? Você acha que vai ser o repertório que eles gravaram no Cabaré? Ah, acho que vai misturar Vai ser uma mistura Vai ser uma mistura, né? Não vai ser só o repertório do Eduardo Costa, só do Leonardo Acredito que vai ser o repertório do Cabaré e com outras músicas também Que é só modão, rapaz, vai ser no peito mesmo É tomar cachaça, acho que eu vou comprar um Cabaré, eu acho Não vai comprar Sabe o que eu acho engraçado do Eduardo Costa? Que ele fica atiçando o povo Atiça Ele usa a internet, as redes sociais pra atiçar o povo Não, porque essas últimas lives que tiveram aí era coisa de criança Agora os grandes vão chegar e vão beber e vão fazer acontecer Então assim, senhor Eduardo Costa A nossa expectativa está mais do que alta Então, por favor É claro que eu não tô falando pro senhor se embriagar Mas sim para proporcionar um entretenimento, assim, de qualidade Eu acho que o Eduardo Costa é capaz de tomar um processo do Conar E tomar cachaça mesmo, rapaz Não tá nem aí Eu acho que o Eduardo Costa é isso Perde o amigo, mas não perde a piada O Eduardo Costa é desse naipe aí Toma um processo, mas toma cachaça É, isso aí Então eu acho, eu queria muito também que tivesse as dançarinas Eu acho lindas as dançarinas do cabaré Mas eu acho que não seria possível por conta da aglomeração Porque agora sim Verdade, dá um visual totalmente diferente Já pensando nas dançarinas Eu penso muito no cenário dessa live Porque tem todo um negócio, assim, meio de... Circo Não, aqueles cabarés dos anos 30, dos anos 40, anos 20 É bem retrô, né? Porque já existia cabaré nessa época Era uma coisa bem fechada e bem charmosa E isso eles passaram pro palco também, né? Aquela coisa, as mulheres vestidas todas, assim, muito bonitas As luzes são diferenciadas, a iluminação Então eu queria que eles levassem também um pouco disso pro cenário da live O nome cabaré com aquelas luzinhas Que seria bem bacana Alô, companheiro Gustavo Lima Como é que você tá, meu irmão? Tá bem? Olha, acabei de ter notícia aqui que você tava cantando as minhas músicas aí na sua live Falando mal de mim Cara, que coisa boa Muito obrigado, viu? Coisa maravilhosa Muito obrigado pelo carinho Que Deus abençoe você, sua família Seus filhos, sua esposa Seus amigos aí Eu não assisti Não deu pra assistir sua live Que eu tava Numa reza Aqui na casa de Da minha família E Cheguei agora em casa Acabei de entrar em casa Aí acabou que não deu pra assistir a sua live Mas eu vou ver depois no YouTube Tá? E Desde já eu quero te agradecer aí pelo carinho Gustavo Lima Você é o cara E Muito bom saber É Gustavo Lima Todos nós aqui somos seus fãs Tanto eu quanto a minha família O Leonardo Né? O Leonardo, eu, o Zé Felipe Somos seus fãs Tem live do Cabaré Eu e o Leonardo É Vai ser maravilhoso Vai ser top Vai ser maravilhoso Esperamos vocês É Nós não estamos fazendo uma live Pra bater recorde de público Nós estamos fazendo uma live Pra cantar modão Agradar o povo que tá em casa Arrecadar Muito Muita coisa pra ajudar as pessoas A nossa única preocupação É levar alegria pras pessoas É em Entreter Esse povo brasileiro Esse povo maravilhoso Que tá em casa E não queremos Hora nenhuma concorrer Na música sertaneja Não pode ter concorrência Né? Verdade? Tanto eu quanto o Leonardo A gente tem uma Consciência de que Muito mais do que Do que números de De views em YouTube A gente tem que ter números De pessoas gostando Do que nós estamos fazendo E é isso aí Nós esperamos vocês No dia 1º de maio Na live do Cabaré Eu e meu irmão Leonardo Ao vivo Vai ser o regaço Vocês podem ter certeza Nós vamos ficar Bêbidos demais Da conta Então assim Vocês podem esperar Vai ser uma cachaçada Danada Vai ser uma besteirada Danada Uma modaiada Apaixonada Que é as bruta Mas bruta mesmo Então vocês podem Preparar os ouvidos Que vai vir besteira E é Cabaré É moçada É pingaiada É moda apaixonada É besteirada É Cabaré em casa Com o Leonardo Eduardo Costa E Ponto pra arregaçar É nóis Esperamos vocês Dia 1º de maio É nóis E vem aí A minha live também Depois eu vou anunciar o dia É Eu tava morrendo De preguiça de fazer Mas o Leonardo Me obrigou Falou que eu vou ter que fazer Minha live sozinho também Então eu vou fazer Leonardo é que manda Uma live da Nayara Zevedo Que vai ser o Esquenta Pro Cabaré Que vai acontecer Nesta sexta-feira Dia 1º de maio E que se chama Delivery 360 Mas tem um live ali Então vai ficar Delivery 360 Não é verdade? Delivery É gente Delivery Pra quem não entendeu ali A criatividade Que é uma entrega E tá entregando Na sua casa As músicas Sensacional É um delivery de música Sensacional essa ideia Parabenizar a galera Do marketing Da NA E vai ter os artistas Humberto Ronaldo Nayara Zevedo Gabriel Gava E Icaro e Gilmar Turma Vai ser um 360 Ali Vai ter uma live De cada momento De cada artista Cantando sua própria música Não vai ser misturado não Então vai ser Muito bem realizado ali Muito bem estruturado A live Esse 360 Se não tivesse tudo isso Que tá acontecendo As pessoas vão fazer Mais shows Mais projetos Ia ser assim O ponto alto do sertanejo Muita gente já tava Postando no 360 Fazer um palco 360 Colocar o público Então isso é muito legal Colocar nas lives Acho que é a primeira live Que tem o 360 Então ó Muito interessante Vai ser algo diferente Vai ter um apresentador Lá na live Que tem uma surpresa Estão guardando surpresa aí E também Vai ter o repertório Do início E do atual Momento de cada artista Então isso é muito bacana Pegar lá o começo Do Humberto e Ronaldo Do Gabriel Gava E o momento atual Da Nayara Azevedo Também lá De 50 reais Ou até antes Que ela fez sucesso É muito bacana Já o Icaro Gilmar Vai ser o momento atual Deles né Porque eles estão No segundo DVD Se não me engano E estão acertando Música atrás de música Muito bacana E a gente vai aparecer Lá na live deles Rapaz No momento do Icaro Gilmar A gente vai pedir Uma música aí Que é surpresa Você que não conhece Icaro e Gilmar É uma dupla Que a gente indica muito O Miller principalmente Indica muito no Instagram Vale a pena ir lá Eles são apostas Aqui do TV Meu Sertanejo Pra 2020 Porque eles tem lançado Projetos muito diferentes Colocaram um acústico O primeiro projeto O de agora Também tem algumas participações Especiais Estou bebê Ó A gente adora Sertanejo Universitário Raiz que a gente gosta Bom demais Então vai ser uma live Muito esperada Turma A Nayara Azevedo Vai ser muito bacana Também com Icaro Gilmar Gabriel Gava Humberto Ronaldo São baita de um esquenta Vai ser um baita de um esquenta Junto Depois já Vai ficar louco Já Tem que ir com calma Senão já vai chegar louco Humberto e Ronaldo Eu estava esperando muito Live deles Porque eles são assim Gente Raiz do Sertanejo Universitário Então os caras Têm umas músicas Muito boas Eles também tem lançado Músicas boas Atualmente E Icaro Gilmar Promessa do Sertanejo Estão acertando As músicas muito bacanas Então estou esperando Também a live dos meninos Então tchau Obrigado Apertando o botãozinho vermelho Coloca a sua opinião Aí ó Rapaz Do cabaré Eu sei que vai ter Muita opinião Que o povo aqui do canal É cachaceiro Viu Igual eu E Adriano Apertando o botãozinho vermelho Apertando o botãozinho vermelho Apertando o botãozinho vermelho Apertandoo E as músicas